Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene pelas novidades. Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí 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 Música 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 Então é isso, meus amores Esse foi o nosso tour de hoje Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreva pra não perder Nenhuma novidade, deixa o like Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus Música